O Grupo Parlamentar da UNITA vem, nos termos da Constituição e da Lei, tornar pública a proposta de iniciativa para a constituição de um processo de acusação e destituição do Presidente da República com os fundamentos seguintes. A UNITA inicia processo de acusação e destituição do Presidente da República, João Lourenço. O Galo Negro agora está com tudo. Não quer brincadeira com o Jeló. Começaram com o processo para a destituição do Jeló, ou bem dizer, para exonerar o Jeló. A grande pergunta que fica é, será que a UNITA vai conseguir o objetivo final desse processo que é exonerar o João Lourenço? Nós temos noção que todas as instituições do país pertencem ao Jeló. Será que vão conseguir parar o homem? Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, eu sou bom e rico de estresse prático. Mais vejo nosso canal pessoal, quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E aqui para você não perder nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades, está difícil tratar passaporte, está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem, está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança, porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar a solução para isso. O partido da UNITA inicia processo de acusação e destituição do presidente da República João Lourenço por violações constantes à Constituição da República. Minha família, o Galo Negro realizou hoje uma conferência de imprensa, ok? Onde estava lá o presidente do grupo parlamentar, falou, deu as suas dicas e anunciaram que já iniciaram um processo para destituir o gelo. Eu acredito que o Galo Negro tem boa prova. Até porque o quarto angolano, com o computador, consegue juntar provas para destituir o gelo. A grande pergunta é, as instituições do país foram corrompidas? Estão todas minadas? Será? 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 Será que o João Lourenço vai cair? Eu estou com minhas dúvidas. O processo é forte, tem argumentos, mas o nosso país foi sequestrado, minha família. Estou com minhas dúvidas. Compatriotas, o grupo parlamentar da UNITA vem, nos termos da Constituição e da Lei, tornar pública a proposta de iniciativa para a Constituição de um processo de acusação e destituição do Presidente da República com os fundamentos seguintes. Fundamentos doutrinários. A Constituição da República de Angola é, antes de tudo, um sistema de regras e procedimentos jurídicos que asseguram a responsabilização e o exercício controlado do poder. O desígnio geral, o Estado Constitucional, segundo a doutrina, é que nenhum poder e nenhuma competência podem existir sem os correspondentes mecanismos de controlo e limitação. Não há dúvida alguma que a relação entre responsabilidade política e confiança é indiscutível. A responsabilidade implica uma necessária sujeição às virtudes da confiança no espaço político. A obrigação de demissão pressupõe um órgão responsabilizador com autoridade para aprovar, isto é, para promover, ou melhor, para remover das suas funções, o titular do órgão político responsável. A sensação forçada de funções políticas é vista como a principal característica da responsabilidade política e assim transposta para a procura política e não para a continuidade. Foi com base, foi nesta base, o legislador constituinte da República de Angola, em nome do povo, consagrou no artigo 129 da Constituição, os termos para a responsabilização política do Presidente da República. Fundamentos Político-Constitucionais No ato da tomada de posse, que teve lugar, 15 de setembro de 2022, o Presidente da República em Funções, João Manuel Gonçalves Lourenço, jurou Desempenhar, com toda a dedicação, as funções de que foi investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país. Defender a independência, a soberania, a unidade nacional e a integridade territorial do país. Defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e o progresso social dos angolanos. Volvidos apenas nove meses, verifica-se que a governação do Presidente da República é contra a democracia, contra a paz social, contra a independência nacional e contra a unidade da nação, pelo que a sua rejeição da nação se traduz na mais elevada taxa de reprovação já verificada em tempo de paz. O sentimento geral dos cidadãos é que o Presidente da República em Funções, e o juramento que fez, perdeu absolutamente a confiança dos eleitores e, por isso, deve ser destituído do cargo. Sendo os deputados da Assembleia Nacional, representantes eleitos pelo povo, para exprimir, materializar e executar na Assembleia Nacional a vontade soberana do povo angolano. Sendo a Assembleia Nacional, o órgão constitucional da República, constituído pelo soberano, para destituir o Presidente da República das suas funções nos termos da Constituição, Nós, representantes legítimos do povo, apresentamos, para o efeito, os seguintes fundamentos para se formular a acusação e posterior destituição do Presidente da República. Fundamentos políticos de desempenho Constata-se, e é de facto notório, que o Presidente da República em Funções, subverteu o processo democrático, tendo consolidado no país um regime autoritário que atenta contra a paz, contra os direitos fundamentais dos angolanos. Designadamente, não há pluralismo, nem igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas correntes de opinião política no espaço público. De facto, os cidadãos são prejudicados, privilegiados, privados de direitos políticos e sociais, ou isentos de deveres constitucionais e legais, em razão da sua ascendência, raça, etnia, convicções políticas, língua, local de nascimento, grau de instrução, especialmente condição econômica ou social. Só há um poder efetivo numa república que funciona cada vez mais como uma autocracia. Tal subversão constitui um crime de violação da Constituição, que atenta gravemente contra o Estado democrático e de direito. Enquanto titular do poder executivo, ao ter definido, como definiu a orientação política do país, por via do Takuá, o Estado foi capturado por uma oligarquia que é dirigida, mantida e controlada pelo presidente da República para promover a desvalorização do sistema nacional de educação, a aculturação estruturada da juventude, a delapidação estruturada dos recursos nacionais, empobrecimento das maiorias, a insustentabilidade da coesão e do progresso social, o presidente da República atentou e atentou a unidade política e confiança indiscutível. A responsabilização contra a construção da paz social e da unidade da nação. Ao furtar-se ao cumprimento das tarefas fundamentais do Estado, identificadas no artigo 21 da Constituição, e promover em seu lugar políticas erradas de governação, e bloquear a fiscalização dos seus atos de governação, pelos órgãos competentes e independentes do Estado, o presidente da República em funções, enquanto titular do Poder Executivo, pelos poderes que detém e utiliza nos termos da Constituição, tornou-se o único responsável político pela crise geral de governação que o país vive, e que se manifesta nas taxas de desemprego superiores a 70%, que se verificam na camada populacional e tem menos de 40 anos. Na pobreza multidimensional, melhor, na pobreza multidimensional, na fome multiforme e generalizada, na manipulação dos preços, no assalto do Tesouro Nacional, para financiar direta e indiretamente os investimentos privados da oligarquia que protege, no aumento constante e insustentável das taxas de juros, da taxa de inflação e da dívida pública, na corrupção institucionalizada, na alta hierarquia, enfim, no empobrecimento estrutural e contínuo dos angolanos. nestes termos e nos demais de facto ou de direito que o Plenário da Assembleia Nacional decidir acrescer, os deputados e subscritores vão apresentar ao Plenário da Assembleia Nacional a presente iniciativa para o processo de acusação e destituição do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. A ideia ou a iniciativa é boa. Chega da brincadeira. Mas a minha pergunta é a mesma. O gelo vai cair? Eu quero ver a tua opinião nos comentários deste vídeo. Se você gostou, deixe o like e compartilhe para mais vocês terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe os Tamachira agora. Vamos por aqui, família.